E aí pessoal, tudo bem? Ivan aqui novamente trazendo um review nesse período de quarentena Estou fazendo essas gravações agora em julho, agosto e estou preso em casa com meus filhos Então de vez em quando vocês vão ouvir as crianças batendo na porta, gritando por aqui por casa A ideia hoje é trazer para vocês um baixo que não é tão comum a gente achar no mercado brasileiro Um super instrumento de uma marca que acho que poucos conhecem, chamada Fender Alguém conhece? Então, brincadeiras à parte, todo mundo conhece os instrumentos da Fender Todo o seu pioneirismo na produção de instrumentos elétricos Principalmente no baixo, a gente conhece bem essa história Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui uma fusão de dois mundos O mais legal desse instrumento é justamente isso É uma proposta de um jazz bass moderno Associado com um dos nomes que mais representaram a modernidade Principalmente nos anos 80 Que é o Jazz Bass Plus Com o circuito do Philip Kubik Para quem não juntou a marca pessoa, o Philip Kubik é aquele cara que criou os baixos Factor O pensador dos baixos Factor Que foram responsáveis pela sonoridade de grandes hits dos anos 80 E estava na mão de vários baixistas importantíssimos Então esse é um baixo bem interessante porque ele é um Jazz Bass Mas com esse timbre, esse som hi-fi dos baixos Factor Então eu gravei algumas backing tracks Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos instrumentos E no final um solos Um instrumento completamente cru, plugado, passando pelo meu GK E diretamente aqui na minha placa de áudio, M-Audio Para vocês ouvirem o som cru desse baixo, tá? Então espero que vocês curtam esse vídeo E conheçam mais vídeos do meu canal aqui Eu já postei acho que mais de 10 reviews nesse período E a ideia é trazer para vocês cada vez mais informações sobre baixos E esse mundo maravilhoso aí que a gente vive da gravidade Então fica ligado aí no som E esse mundo maravilhoso 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 Então vamos falar, antes da gente chegar no circuito, vamos falar, olha aqui, um headstock mais moderno, mais fino, olha as tarraxas, né, tarraxas assim que você encontra embaixo de, mais topo de linha da Fender, né, umas tarraxas mais robustas. Fico aqui tentando acertar a câmera, mas uma hora eu acerto, né. E o legal também é o perfil desse braço aqui, é um perfil entre um jazz tradicional, aquele jazz da Edith 70 e aquele do perfil do Gary Lee, que é bem fininho, né, ele é um meio termo, tá. É um braço bem gostoso, super macio, esse baixo não tá com as cordas coladinhas, eu tenho curtido botar as cordas bastante coladinhas, tá mais alto, o que facilita também, deixa um som mais round, mais cheio, principalmente pra quem grava e não quer nenhum buzz fret, né, não quer nenhum daqueles sujeirinhas de corda. Vamos olhar aqui então os captadores, tá, e o grande tchan desse baixo que são os circuitos, que é o circuito, né. Então o que que ele tem aqui? Ele tem volume, tá, volume e blend nesse pote aqui. Então vai ter o blend aqui dos dois captadores, baixo, braço e ponte, volume. Aqui ele vai ter grave e agudo sem o central, tá. E aqui tem o tchan dele, aqui ele desliga o circuito, desliga o baixo, aí tu gira, ele tem duas frequências de médio e depois ele passa pra passivo, né. Então pra quem quiser a opção de ter uma sonoridade antiga e passiva, esse baixo também oferece, tá. Então isso aqui é padrão, é o que você encontra em muitos dos baixos da Factor, né, que acho que é o grande tchan do universo dos dois mundos que se juntam nesse instrumento aqui. Podem ver que é um corpinho, um corpo moderninho, né, um jazz moderno. É um baixo leve, né, que tem um balanço legal, gostoso de usar. e vai falar mais o que, né, geralmente os baixos da Fender são muito bem feitos e são poucas as séries ou instrumentos que você fala assim, é, meia boca. Não, não são meia boca, né, são ótimos instrumentos sim. Então agora eu vou tocar pra vocês mais uns áudios, somente o baixo completamente cru, tá, pra vocês perceberem, então, outras opções de timbre sem backtracks pra conhecer mais o baixo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse baixo Novamente foi cedido Por meu colega Rodrigo Baixista Que colocou Que está à venda esse baixo E quem tiver oportunidade Não sei quando vocês vão ver Esse vídeo já não vai ter sido vendido Mas é um super instrumento Para quem gosta desse som Mais hi-fi É um prato cheio Sou muito limpo Um baixo muito Correto E não tenho que falar mal De um brinquedo desse Então fiquem ligados Para mais reviews Que eu faço Sempre pensando em contribuir Com o Fórum Contrabaixo BR O maior fórum Em língua portuguesa do mundo E sigam esse canal Aqui no YouTube A ideia é estar toda semana Postando novos reviews Para vocês Conhecerem novos baixos Desculpa Vai ser sempre a minha pegada Sempre eu aqui Trancado em quarentena Fazendo vídeo Mas dá para curtir Alguns vídeos Dá para curtir A sonoridade dos baixos Dá para sacar A diferença entre eles Então um abraço a todos E fiquem bem E continue Mantendo os grooves Na ponta dos dedos